Quando nós chega na parada, o bagulho virou Fala, fala, como é que tá, galera? Acordei muito bem, né, velho? A galera aí, muita gente que não sabe que tem dois anos aí, eu diagnostiquei com depressão e ansiedade Só que eu trato, né, tem que tratar, tem que manter a cabeça ocupada Então eu acordei duas horas antes, já começo a me preparar psicologicamente, tá ligado? E aí sentei aqui embaixo, meu carro já pedi, o carro aí, o padre já trouxe E aí agora é respiração, né, respirar fundo, medicação também, tá ligado? E o trabalho, ele me tira essa ansiedade, tá ligado? Então tem muita molecada aí que tá começando, que acha que só eles têm essa ansiedade Eu tive essa vida inteira, ansiedade, tá ligado? Eu até acho que é um hormônio necessário, entendeu? Que é o que te coloca pra fazer as coisas logo cedo, tá ligado? Só que ultimamente tem sido em excesso, né, cara? Eu acho que por causa da rede social, muita informação Então é isso, nós vamos encarar Tem que encarar, mano Respiração E tem que procurar um médico também, né? Eu tenho acompanhamento aí Mas tô esperando a depressão, ansiedade, a desbate E bateu aí, dá aquela tristeza também A gente não sabe de que, tá ligado? Não tem motivo Tá tudo maravilhoso, entendeu? Todo mundo com saúde na minha família Meu trabalho, tô muito bem Então é aqui mesmo, galera, ó Então tem que se ligar que é isso Não é condição social, tá ligado? Não é nada disso, cara Que não é frescura Eu achava que era frescura até eu passar por isso, tá ligado? É essa mesmo Vamos lá, trabalhar Trabalhar ocupamente Bom, cara, o trabalho de hoje vai ser um trabalho explicativo, entendeu? Porque vou tatuar uma menor de idade Ela tem 16 anos Ela tá fazendo 17, se eu não me engano, hoje E é um presente de aniversário do pai Então vai ser mais que eu vou explicar o processo Como é que é aqui na Flórida Cada estado tem uma lei A lei da Flórida permite De 16, 17 anos se tatuar Porém, com o concedimento dos pais E com o formulário, né? Que é o normal que a gente tem na loja E um segundo formulário do Health Department Que é o órgão de saúde Assinado e notorizado É notorized, né? Pelo pai E o pai dela vai tá aí também Vamos tentar conversar com eles Ela me chamou no Instagram Foi indicada por uma amiga É americana E... Primeiro ela falou da Tatu Desenrolou tudo Pra depois falar que era menor Entendeu? Então eu já disse pra ela Pra sendo menor Tem que ter o consentimento Ela falou Não, meu pai vai consentir e tal Falei Então se você não se importar Da gente filmar essa ideia e tal E ela concordou Vamos ver o que acontece agora Vamos lá Na geral O cara é meu parceiro Então como a loja é aqui na frente Eu pago duas horas E ele me dá Mais duas, três horas Grátis Porque sabe que é Quando é meu cliente Ou é uma amiga que chega Tá ligado? Porque estacionar em South Beach É um problema, né irmão? Os caras querem quatro dólares por hora Aqui nós trabalhamos com amor Sim Com amor Ou seja... Esta mafia traqueteas com amor Não com drogas Sim Sino com coisas boas Sim Com Deus Esta é a marca que nós vamos Nós pertenecemos a um ejército E é o ejército de Deus E queremos que esse ejército reine o mundo Sim Para que todos Podamos vibrar na mesma frequência Porque te imaginas Hoje em dia Como está o mundo Todos vibrando na frequência De envidia De guerras De egoísmo De luxúria De ego Porque todos queremos Agora a gente Querer ser o último iPhone Querer o melhor carro A melhor casa Sem importar Pasar por encima De seus irmãos Então Perden seus horizontes E se dan cuenta E não se dan cuenta De que Estão detrás do dinheiro E não da felicidade E o mais importante Na vida É ir detrás da felicidade Não é o dinheiro Porque tu podes comprar Compañia Mas nunca vas a comprar Um amor verdadeiro Esse é o papo Sim Así que todos Tenemos que unirnos E ser filhos de Deus Porque somos todos irmãos Estamos no mesmo ejército Vamos a luchar contra o mal Para que o mundo Algum dia Vuelva a vibrar Com boas energias E de onde você é? Colômbia Colômbiano? E vive aqui Há quantos anos? Ocho meses Ocho meses? Sim Em Estados Unidos Um ano e ocho meses E aqui Ocho meses Ok É o que a gente estava falando lá Da tristeza Que vem E mesmo que você Venha tudo Então Aqui alimentamos Nós alimentamos Os homens Ok As pessoas que não têm dinheiro Fazem uma acção social Sim E nós nos ensinamos Também A que quando não têm dinheiro Ou que Que tenham hambre Alguna necessidade Que venham e me busquem Eles sabem que vêm e me busquem E me dizem que querem comer Quando eu os llevo a comer Eu digo que querem comer E me dizem que qualquer coisa E eu digo não Porque você é o que vai comer Escoja o que querem comer Porque eu quero que ele se coma Algo que ele quer De verdade Como a gente pode ajudar Como a gente pode ajudar Eu acho que unindo E fazendo uma fundação Seria o primeiro Uma fundação Sem ânimo de lucro Para que Podamos Exato Reunir E distribuir A todas as pessoas Que o necessitam Mas Créame Que La gente não acredita Que Miami Tenha necessidades E sim as tem Muitas Há pessoas Que não têm Ni onde dormir Por que não Unirnos E darles Algum lugar Donde eles Puedam passar Uma noite Por menos Digna E dormir É uma cama Uma noite Por menos Com uns alimentos E com uma ducha Com água caliente Para que Se duchem Mire A vez passada Llevamos uma senhora A casa de um amigo Porque já Muitos dias Sem bañarse Quando lhe dimos O baño Para que se bañara As toallas limpas E tudo isso E ela saiu E se pôs a chorar E disse que Llevava meses Sem saber Que irá Bañarse Com água caliente Acá estava sentado Aqui Aí a mulher Xingou ele E perguntando Por que Estava aí Estava sentado Aí eu já Estava aqui Eu voltei Porque eu já Passei por isso Eu morei na rua Aí eu perguntei O que você está precisando O que você está precisando Aí ele falou Cara Eu estava Eu estou com minhas roupas Muito sujas Eu estou querendo Lavar minhas roupas Estou querendo um dinheiro Para fazer um laudo Lavar Aí eu dei 5 dólares Para ele Depois eu passei Eu vi o cara Com as roupas limpinhas Tá ligado Tipo assim O cara é um morador De rua Porque está limpo também Todo mundo que está na rua Cara Você está louco Nem está com demência Nem está viciado em droga Não Muita gente na rua Por depressão Por alguma situação Financeira Tem gente na rua Com todos os notícias Entendeu? Ela disse que ela iria E iria voltar Sim Mas ela iria voltar aqui Para o seu artigo Eu acho que ela iria para Costa Rica E tudo isso Ela iria? Sim E a primeira tata que eu fiz para ela Dota Ela era minor Então ela virou e Signou Então É o que eu quero mostrar Você sabe como ela era? Just curious Ela era 17 Hoje é sua bíblia 17 Happy bíblia Happy bíblia E uma bíblia Eu tenho uma 20 anos Dota E ela começou a tatuá-la Seu 17 Com o meu consente Isso é o melhor Para fazer Porque se não Algumas crianças Vão para a casa Ou para a casa E eu vou fazer Hidendo Eu sei isso Porque eu gostaria Porque eu gostaria de fazer A arte E eu disse Onde você conseguiu Porque se ela iria ter Eu quero ter feito bem Muito bem E eu aprecio A mesma coisa Eu pedi Ela me contou Em Instagram Eu sou minor Você precisa de forma E eu gostaria Se você pudesse Viver com você Você sabe? É por isso Então Ela queria ter E as peças Mas Ela disse Eu precisaria de outra forma Para isso Sim Não Não Não? Você vai fazer isso Sim Ok Ok Claro Claro Você pode fazer a forma E você pode fazer a forma Pode fazer a forma Pode, pode Fala a forma Nossa Bom, então Aqui sobre a casa dela Aqui é o formulário da loja Normal Que a gente se enfrenche Com os lados dela Mas com a assinatura da responsável E aqui é o formulário notarizado Já desenvolvido pelo Florida Health Department E a gente, enfim Pede sempre É super importante É uma exigência Então de 16 17 anos Antes de concluir a 18 É obrigatório Ele ter esse formulário notarizado Para fazer qualquer procedimento De tatu Ou piercing Em parte Trazer E tem que levar esse formulário Num lugar onde fazem a notarização É a única forma de fazer Tá? Então a gente indica alguns lugares Faz aqui em frente Qualquer banco faz também Até não cobra nada por isso Mas no caso ele já trouxe Então, maravilha Feito aqui Com o Ed do pai também atrás Perfeito Agora tomamos a nossa abiscada A primeira abiscada Nossa, vai ser grande É corajosa É? É? Eu quero ser suportivo E ter certeza que está funcionando bem Isso é o que Eu posso falar Como parente Isso é o que eu quero Isso é por isso que eu pedi Eu pedi para filmar Porque eu disse Eu quero filmar Many, many people Então você pode compartilhar Com seus amigos E ver o que é o que é O que é o que é Ok? Eu quero filmar A lota de flores Com as leves E ela quer uma espécie Um, então eu estou olhando E eu vou descobrir O que é o que é melhor Olha o azar Eu te sobe no pódio Contradição É tradição Deu-19 se envolve Tem essas gatas Essa corte Que ninguém errou nada A luta foi o legal Me inspira muito, cara Esse cara me inspira muito Tem várias inspirações artísticas Mas assim De música Esse cara me inspira demais Isso é zodiac. É zodiac. A zodiac sign. A geranium flora é zodiac. Scorpio flora. E a snake também é a scorpio animal. Along com a phoenix e a wolf. Ok. Isso tem um significado? Sim. Eu quero fazer algo mais bonito aqui. Eu realmente quero fazer uma blu-dram. Para que você possa ver a tatuagem. Porque você era mais velho. Mas isso é bonito também. Eu gostaria de fazer isso na minha bíblia. Eu gostaria de fazer isso na minha bíblia. Eu peguei para o meu último tatuagem. O meu último tatuagem. O meu último tatuagem. Eu não esqueci de deixar isso aqui. É legal. É legal. O meu último tatuagem. 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 Eu não sei. O meu último tatuagem. porque eles não deram oportunidade. Primeira oportunidade. E aí também pick needles. Eu vou estar usando essa máquina agora. One Boxing. Brand new Danza. This is a pick machine that comes with the grip and everything. That cost around $250. And my sponsors too, you know. Pick needles. This is a pen. Big pen for shading. I use more for shading. Key on pen. And Danza. So, let me deixar essa bateria. Pua de patarão. Pick needles. Really, really good needles. The good needles I'm gonna use. 12, 09, 10, 19. The, uh, The restaurant of the Boliva. And if you want of the coldest beer. Chicharron. Fish. They have fried fish. In a banana leaf. This is the best food on the beach. This one right here? Boliva, right there. If you go in, this is amazing. You're gonna feel good. Okay. Drink beer, ask for the fish. It's fried fish. So, fried fish, they have, they, they, this come with, uh, coconut rice. Okay. Coconut rice and some, platones. Yeah. Oh, this restaurant is amazing. Yeah. Yeah. Sure. Sure. Yeah, man. Yeah, man. Hey, man. Okay. Not that bad? Hmm. The pression roll, no nigga, encara desde os 17. Os pivetes se mexem. Os PNs se mexem. Acalmou, o preto é na bala, mas gata da Zara gelada na praia. A TV fala mal. Tá dizendo nada. A TV fala mal. Tá dizendo nada. Gente de bem, bora aqui. Eu cresci com esses caras. A TV fala mal. Tá dizendo nada. Sucesso, ascensão. Acesso ao céu. Proporcional à disposição e ambição do cidadão. Cada Roma com seu coliseu. Legalistas e fariseus. Olhos em mim. Aponta um erro. Não julga os seus. She gonna do a second session. That's like 85% don't. But when it gets to Tepen, I stop and time people say to me. She wanna like a voice. Oh, I don't need shade. I say no, you need shade. You can go home, heal up and come back. So, you know what I'm saying? How much time? How much time? Probably ten days. Ten days? Ten days so far. Ten days, two weeks. Okay. If she comes too early, we will be too painful. Okay. Be too thirsty. So, she gonna tell me in two weeks, three weeks, whenever you feel like it's really healed, so you text me and then you come by to do more shading. I did a shade with Nate to show her how bad I'm gonna look with shading. So, she went on the line. I said, okay, on the line, it's awesome. I want to shade a little bit. Yeah. You sure? Yeah, shade to the next. Another level of detail. Yeah. Next level. The shading gonna bring this to the next level. It's the most important. 2x4 Solidology in the hood, we miss it for, oh, here is a list. One of the coaches on the leg mouths ofliminary 2x4 If it makes a layout more, hotel room bye, their hotel room read. 4x4 If it matches the deal. Obrigado.